Não, dispostos constroem. Amor não constrói nada. Mas tem que ter muito amor ambos, né? Tem que ter muita disposição. A paixão, ela começa antes do amor, né? E aí vem a paixão, aí a paixão acaba, vem as diferenças, aí a partir das diferenças vem os dispostos, e aí o amor fica se os dispostos se comunicam. Porque não tem amor que aguente uma cabana e um estresse, assim. Não tem, não fica. Não fica. E isso é pra vida. E quando acaba o dinheiro do casal, acaba o amor, você acha? Cara, eu não concordo com isso. Mas se eu só tenho dinheiro a oferecer, aí o amor acaba. Entendi. Eu adoro essa coisa. É porque mulher é tudo interesseira, assim. Se eu só tenho dinheiro pra oferecer, eu vou atrair interesseiras. Todo mundo é interesseira. Todo mundo tá interessado em alguma coisa. Isso, eu ia falar sobre isso agora dentro da psicologia. Tô interessado nela porque ela me faz bem. É o interesse. Tu não tava interessado em mim? Interessado em...